Fala galera, tranquilo com vocês pessoal? Hoje a gente vai conhecer a loja da Audi Center, aqui em Teresina, no Piauí E vamos lá dar uma conferida nos casos que tem lá, a gente vê as máquinas que estão disponíveis hoje no mercado E se der vontade pode ser que eu saia até com pelo menos uns dois Audi lá no bolso Esse vídeo vocês vão gostar galera, vamos ver como terminou aí esse vídeo aí de hoje Vamos lá galera, me acompanha Galera, eu trouxe vocês aqui pra convocar, pra vocês conhecerem aqui a Audi Center aqui em Teresina Beleza, eu vou mostrar a vocês aqui um pouco dos carros que tem aqui Não sei se vai dar tempo de mostrar tudo, mas eu vou tentar mostrar o máximo possível aqui a vocês Isso aqui é a loja De cara aqui, a gente já tem um Audi, esse eu acho que é o A3 Vamos ver aqui É o famoso Audi A3, todo mundo conhece né Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se dá pra ver alguma coisa aqui por dentro desse lado aqui O valor dele aqui ó, 148,990 Vamos ver se dá pra enxergar ele aqui por dentro Não dá, tá dando impacto, não tá refletindo né Vamos ver se aqui, esse é o, vamos ver aqui o Q5 Pra vocês que não conhecem, esse aqui é o Audi Q5 É um dos SUVs da Audi né É show É o sonho de consumo de muita gente né galera Vamos ver se dá pra enxergar alguma coisa dentro dele aqui Dá pra ver ó, o carro é lindo Esse aqui é o A3 também, só que eu acho que esse aqui é mais completo Não tem, não tem preço Esse aqui já vem com rodão maior Ele é como se tivesse um toque mais esportivo Né, esse aqui é o A3 Esse daqui eu vou dar um palpite, mas é o A5 Ah, eu ia dar um palpite do A7, mas eu ia errar feio hein É o A5 Car muito top Lindo, lindo Esse rodão é um Aro 18 eu acho Vamos dar uma olhada aqui pra gente ver se dá pra ver por dentro O carro, é show, vamos dar uma olhadinha, vamos ver se tem o preço dele aqui Tem, R$254,990 Tá de graça Vamos partir pro próximo Esse aqui é o Q3 Esse aqui é um dos SUVs Também Da Audi Ele é menorzinho, pouca coisa do que o Q5 Mas é uma diferença consideravelmente boa Vamos ver se dá pra enxergar alguma coisa dele aqui por dentro Dá É bem diferente também Esse aqui é outro Q3 Só que eu acho que deve ser alguma versão diferente Ah, os bancos de couro são diferentes Mas aparentemente a frente dele do painel É igual Vamos ver o preço desse aqui R$182,990 Esse aqui é o Q3 também E tem um coberto aqui E a gente não sabe o que é Esse é um Q3 também Mas deve ser um modelo diferente R$159,990 E R$490,990 Tem um Q3 ali também O pessoal tá mostrando ali Eu não vou lá Porque a galera tá ali mostrando O vendedor Aqui alguns acessórios Tem um rodão dele Os rodões aqui Acho que é opcional, né? Opcional Aqui tem alguns acessórios também Camiseta, caneca E aqui são as chaves Capinha, fone Tudo da Audi Que eles tem de acessório também Bom, galera Essa daqui foi a loja da Audi Center aqui em Teresina Espero que vocês tenham gostado E aí, pessoal Vocês gostaram de ver essas máquinas aqui? Gostaram, né? Com certeza Quem não gosta, né? O bom seria que Se a gente pudesse sair de lá com uma Mas, se Deus quiser Um dia a gente chega lá Bom, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Ative o sininho Pra receber todas as notificações E comenta aqui embaixo Qual o áudio que você mais gostou Qual o áudio que você gostaria De ter na garagem da sua casa Comenta aqui embaixo Beleza, galera? Fica com Deus Fui! E aí 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 E aí